Ação da Ligagem pela marcação, a segunda a toda altura, o jogador de pênalti marcado. Vem ele, perna esquerda, bateu, feito! Gol! 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 Grêmio chega lá com Douglas, camisa 10. Borges, se girar é perigo, hein, como gosta, conseguiu o giro, bateu o pé na direita, soltou o Suárez, feito! Gol! Gol! Grêmio chega lá com Gilson, camisa meia dúzia. Olha a grande jogada, Lúcio mais atrás, Douglas, bateu, feito! Gol! 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 Grêmio chegará com Douglas, camisa 10. Eu sou? Hahaha! Gol!